Seu presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, aos amigos da imprensa, ao meu amigo João Gabriel, de Olho d'Água das Cunhães, que se encontra aqui na galeria. Seu presidente, eu vou falar no pequeno expediente que talvez não há quórum para deliberação. Então, eu entrei com requerimentos desde a semana passada e até agora não deu para ler o requerimento. Que é o requerimento de número... Deixa eu ver. Já está na pauta para hoje. Aqui, o requerimento 401, de 2017. Requer que, depois de ouvido plenário, seja enviado expediente ao secretário de Estado de Administração Penitenciária, senhor Murilo Andrade, de Oliveira, para que se faça presente a esta Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a fim de prestar esclarecimento acerca da fuga em massa de presos da Penitenciária Estadual de Pedrinhas, ocorrido na noite do dia 28 do corrente mês. Senhor presidente, eu venho aqui a esta tribuna porque nós, servidores desta Casa, deputados estaduais eleitos pelo povo, os secretários de Estado, ao governador e todo servidor público do Estado do Maranhão, é pago pelos impostos do contribuinte. E eu quero dizer que é uma obrigação a qualquer secretário, a qualquer deputado, governador, prestar esclarecimento para o povo quando é questionado. O que é que eu quero dizer com isso? Aquelas pessoas que pagam os seus impostos têm todo o direito de ter e saber a transparência do que são gastos os seus impostos. Eu digo isso porque vários requerimentos já foram feitos para secretários de Estado virem aqui a esta Assembleia prestar esclarecimento para a população do Estado do Maranhão de que forma está sendo gastos os impostos e até agora o governo do Estado tem mandado barrar qualquer vinda de secretário para cá. Isso é o maior absurdo que se encontra. Eu quero saber, o progresso só chega, meu amigo, onde há transparência. Não adianta esconder os fatos e a realidade. Por isso, defendo o projeto de lei, o projeto de emenda de lei que o deputado Raimundo Cuntri conseguiu 28 assinaturas, deputada Nina Mello, que aqui no projeto de lei diz que a cada seis meses qualquer secretário vai ter que prestar esclarecimento a esta casa sobre os gastos das suas pastas. Nós que pagamos os impostos, o povo do Estado do Maranhão que paga seus impostos querem saber de como é gasto. na área da saúde, da segurança, da infraestrutura, da educação, do turismo, e não fazer essa propaganda que o governador do Estado do Maranhão manda fazer, dizendo que está tudo a mil maravilhas. Não é verdade. Nós só iríamos saber se está tudo a mil maravilhas se vieram para cá e mostrarem o que a gente quer saber. Pedrinhas, está um caos, está um caos total. Eu estou com requerimento como deputado eleito pelo povo do Estado do Maranhão querendo saber sobre a fuga em massa que houve, que a Secretaria de Segurança de Administração Penitenciária, CEAP, diz que foram só 29, na verdade foram mais de 50. O povo quer saber, mas o secretário não vem. Aí eu quero saber, para quem recorrer? É um absurdo o projeto de lei do deputado Coutrin é um projeto de lei de grande valia para esta casa. Vai servir de grande valia porque não é aceitável o contribuinte, o povo que paga, os deputados, que paga governador, que paga secretário, não saber de que forma está sendo gasto os seus impostos. Porque o governador fica maquiando, escondendo todos os secretários. É uma vergonha isso, como é que a gente vai fazer? Deputado Vinícius Louro, nós que somos pagos, os deputados, o governador, os secretários, com os impostos dos contribuintes, querem saber a transparência de que forma estão sendo gastos os seus impostos através das secretarias e não pode vir um secretário prestar esclarecimento aqui porque o governador não deixa. Agora, gasto em propaganda é um absurdo. pegam de todas as pastas e jogam de propaganda para poder maquiar os números e a população que fica sem saber realmente o que é que está acontecendo, de que forma está sendo colocado os seus tributos, seus impostos. Porque aumento de imposto, o governador já mandou aprovar nesta casa e aumentou os impostos. e esses impostos que vocês pagam em casa, senhores telespectadores, que nos pagam, ninguém sabe como é que está sendo aplicado nas pastas. Porque o governador não deixa os secretários virem para cá para poder prestar esclarecimento sobre os impostos que vocês pagam. Mas é isso que eu vou discutir mais uma vez. eu espero que se houver quórum, porque eles mandam esvaziar, se houver quórum, tenham certeza que os deputados irão aprovar a vinda do secretário de administração penitenciária, seu Murilo Andrade. Muito obrigado, senhor presidente.